Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram através dos comentários lá no Instagram que eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês acessarem, caso vocês não me sigam, me sigam lá e também através do direct eu postei a semana passada uma foto e postei um stories pedindo para vocês me enviarem perguntas, dúvidas sobre confeitaria e hoje eu vou responder algumas das perguntas aqui neste vídeo Então vamos lá! A primeira pergunta quem me enviou foi a Larissa e ela me perguntou o seguinte Qual a pasta americana que você usa para fazer os bonecos do bolo? Mistura alguma outra coisa nessa pasta? Você tem que esperar secar? O que sustenta um bonequinho em pé? São várias perguntas dentro de uma pergunta só, por isso que eu escolhi essa pergunta Então vamos lá! A pasta americana que eu uso geralmente para fazer modelagem é a pasta americana da Arcolor Eu não gosto nem costumo de ficar divulgando muito todas as marcas que eu uso porque nem sempre eu uso uma determinada marca por ela ser superior ou não Então, por exemplo, no caso da pasta americana eu não consigo dizer para vocês quais de todas as marcas é a melhor para se usar Cada pasta tem uma característica diferente e cada pasta pode ser melhor para fazer determinadas coisas Então por isso que para fazer modelagens eu utilizo a pasta americana da Arcolor Porque eu me adaptei a utilizar essa pasta para fazer modelagens Mas existem outras diversas pastas no mercado que são ótimas também e com texturas diferentes e tempos de checagem diferentes Vai de cada um saber qual pasta é a melhor para usar para cada coisa e qual pasta você tem mais afinidade ou agilidade de utilizar Mistura alguma outra coisa? Sim, eu misturo, toda vez que eu vou fazer qualquer modelagem eu coloco CMC na pasta Por que? Justamente para te responder a terceira pergunta Para ajudar na secagem da modelagem, qualquer que seja, não só bonequinhos, qualquer tipo de peça ou modelagem ou estrutura de açúcar que a gente vá fazer em um bolo Eu coloco CMC para ajudar na secagem e não só na pasta americana Você pode adicionar CMC em pasta de flores, em massa elástica Na pastilhagem não há necessidade porque a pastilhagem realmente já tem uma quantidade de CMC bastante grande E é por isso que é a função dela justamente fazer peças mais firmes e estruturais A quantidade de CMC que eu misturo depende do que eu vou fazer e de quão ágil vai ser o processo Porque quanto mais CMC você misturar na pasta americana, mais rápido ela vai secar e menos tempo de modelar você vai ter E menos elasticidade aquela pasta vai ter também Então, dependendo da modelagem que for, eu coloco mais CMC ou menos CMC Esperar secar também é um pouco relativo Mas é sempre bom esperar secar modelagens antes de você colocar no bolo Por quê? Porque a pasta americana sofre alterações muito facilmente de acordo com a umidade do ar Então, de repente, você está modelando aqui um boneco hoje O tempo está seco, está tudo bem Aí amanhã começa a chover Nesse começar a chover, a pasta vai demorar mais para secar Ou ela vai começar a amolecer de novo Então, quanto mais antecedência você puder fazer a modelagem Melhor você pode deixar ela secando Às vezes, dependendo de como é a modelagem, você pode deixar ela secando deitada e depois colocar ela em pé E outro fator interessante também é caso você tenha curto período de tempo Geralmente, a gente sempre tem um curto período de tempo para produzir alguma modelagem Ou uma peça para um bolo O que a gente faz? A gente coloca mais CMC Só que aí, como eu já tinha dito para vocês Colocar mais CMC, você tem que trabalhar mais rápido Uma dica legal também que vocês podem fazer é o seguinte Na hora de vocês botarem uma peça para secar Vocês podem colocar ela dentro do forno Levemente aquecido, desligado Se você tiver um forno com regulagem de temperatura Que fique abaixo de 70 graus Você também pode deixar com o forno ligado Uma temperatura entre 50 e 65 Porque daí a pasta vai desidratar Não assar, você não vai assar a sua modelagem Porque daí ela vai derreter toda, vai borbulhar e tal Tem que ser um forno realmente muito, muito, muito brando de temperatura Para funcionar como uma estufa e não como um forno Isso ajuda bastante na secagem Às vezes você precisa fazer uma peça que tenha uma posição muito diferente E você precisa que ela fique seca rápido Você faz essa peça em algumas poucas horas dentro de um forno A peça tem que estar com CMC também para ajudar na secagem Em poucas horas no forno a 50, 60 graus Você consegue deixar essa peça seca, seca, seca Dura mesmo E a última pergunta da Larissa foi O que sustenta um boneco em pé? Essa pergunta tem várias respostas Dependendo da modelagem que você vai fazer Você pode usar alguns artifícios Para sustentar uma modelagem, um boneco, um personagem Seja ele em pé, sentado, com a mão para cima, de perna cruzada Existem algumas técnicas Cada profissional utiliza um tipo delas Ou varia entre elas Dependendo de como é o projeto do bolo E eu vou falar elas aqui para você agora Dá para utilizar palitos Que é a forma mais tradicional Mais antiga de se modelar alguma coisa Se você quiser usar palitos, aqueles palitos de bambu mais grossinhos Que tem uma força maior para sustentar Qual que é a desvantagem de usar palito? O palito ele é reto O palito ele não tem movimento, não tem curva Então você sempre que for usar palito para modelar Ou você vai procurar usar o palito em situações Onde não vai, digamos assim, danificar o resultado final Por ser reto Ou então você vai utilizar de truques Para que não pareça que ali foi usado o palito Então se um personagem que tem um braço assim Você não vai conseguir usar um palito Porque o palito não vai fazer isso Mas aí você pode usar também arame Existem alguns arames que você pode comprar Para utilizar na estrutura interna do personagem Alguns mais grossos, outros mais finos Parecido com aqueles que a gente usa para fazer flor Você consegue encontrar mais grossos Se você, às vezes, você encontra arames mais grossos Para poder fazer modelagem E eles não vêm encapados Até mesmo em lojas de material de construção Ou de artesanato E aí se eles não vierem encapados É legal você comprar a fita floral E encapar aqueles arames Para eles não ficarem em contato direto com a pasta americana Nem com o blue E não ficarem soltando aquele preto Aquele cinza que o metal solta Mas dá muito bem para utilizar o arame Para fazer estrutura de boneco De modelagem, de personagem E aí você faz um esqueletinho com o arame Antes de modelar Já no formato, na posição que você gostaria que ele fosse E aí você vai encapando de pasta Coloca uns blocos de pastas maiores Para dar o formato do corpo Porque o arame é muito fino Depois você vai encapando para fazer a roupa Ou a pele que você quer E aí você vai moldando o boneco Do jeito que você quiser Esse jeito do arame É uma forma muito eficaz de se fazer Porque você consegue deixar em qualquer posição E aí até mesmo em dias mais úmidos O boneco não vai desmontar Ele pode até ficar mais mole E não secar tão rápido Mas como tem uma estrutura de arame dentro dele Ele não vai quebrar Não vai desmontar Não vai correr esse risco E aí minha última sugestão aqui de ideia Para a estrutura interna De modelagens e personagens De como deixar eles em pé É a massa de flocos de arroz Ou rice crisps Não sei se você já ouviu falar Nessa técnica Nessa forma de modelagem Para não ter que usar bolos Isso daí é muito legal Para você poder Inclusive Mesclar com o arame Ou com o palito Às vezes você vai modelar alguma coisa Que é grande demais Para ser inteira Feita de pasta pura E às vezes pequena demais Para ser feita com bolo Para você fazer de bolo esculpido E às vezes você não tem necessidade De fazer um bolo esculpido Você só queria fazer uma modelagem Um pouco maior Só que você sabe Que se for fazer tudo aquilo de pasta Não vai secar A pasta vai cair Então Essa é uma ótima solução Para esse tipo de caso Para você fazer a parte interna De algumas modelagens maiores Ou personagens com corpos maiores Você pode usar o rice crisps Ou a massa de flocos de arroz Não sabe o que é isso Não sabe como fazer Você não perde por esperar Então na semana que vem O próximo vídeo do canal É justamente falando sobre o rice crisps Eu vou ensinar como fazer Vou ensinar como modelar E vou mostrar Uma modelagem que eu inclusive Utilizei o rice crisps para fazer E vou explicar como eu fiz Para deixar a modelagem daquele jeito Então se você quer saber como faz E como usa o rice crisps Semana que vem Quarta-feira Vou estar aqui no canal Explicando como e porquê E tudo sobre rice crisps Bom, essa foi a pergunta da Larissa A próxima pergunta A segunda pergunta de hoje É a pergunta do Luan O Luan me perguntou Qual a melhor opção Para fazer blindagem Ou colar a pasta americana no bolo Sem ser o ganache Vamos lá Luan Blindar o bolo Só é possível fazer Com o ganache para blindagem Porque essa técnica de blindar o bolo É para deixar ele Não só reto Como também estruturado E firme A ponto de você conseguir Cobrir ele de pasta E sobrepor outras peças Modelagens E peças de açúcar Ou de pasta americana Sem ter o problema Ou a preocupação De como esse bolo Vai se comportar ali por baixo Justamente por ele estar blindado Por isso que A gente acabou trazendo Esse nome de blindagem Para essa técnica Porque você realmente Forma uma camada Protetora no bolo Que não deixa ele Só visualmente Esteticamente bonito Mas você realmente Protege ele fisicamente Das ações externas Que a sua decoração Vai fazer o bolo sofrer Digamos assim Então blindar o bolo Até onde a gente chegou Na confeitaria hoje em dia Só é possível fazer Com o ganache Se existe outra forma De fazer eu desconheço Agora colar A pasta americana E alisar o bolo Você pode usar ainda Outras técnicas Que já eram usadas E podem ser usadas Até hoje Sem problema nenhum Que é como por exemplo O buttercream Com o buttercream Você consegue alisar O bolo Deixar ele retíssimo Para cobrir de pasta americana Qual a diferença Do buttercream Para o ganache O ganache Ele justamente Forma essa camada protetora Ele fica muito firme O buttercream Já não acontece isso Principalmente aqui no Brasil Onde a gente tem Temperaturas altas Quase que o ano inteiro Você passa o buttercream No bolo E coloca ele na geladeira E ele fica firme Você cobre o bolo Com a pasta americana Ele está lá retinho Daqui a pouquinho Esse bolo não vai mais voltar Para a geladeira Você vai decorar ele Fora da geladeira E vai deixar ele fora da geladeira Daqui a pouquinho Este buttercream Vai voltar a amolecer O que significa Que se você espetar Alguma peça Alguma modelagem No bolo Um pouquinho mais pesada Ela vai começar A querer afundar Ali naquele buttercream Que você tinha passado Se a sua camada De buttercream Não estiver muito fina Ela estiver um pouco Mais grossa Justamente para esconder Alguma imperfeição Que o bolo possa ter Vai afundar E aí o que vai estar Afundando não é nem o bolo É justamente aquela camada De creme Que estava mais firminha Quando você passou Que foi para a geladeira E aí depois Com o tempo Ela vai voltando A ficar macia O corte do bolo É ótimo Porque o buttercream Fica realmente Muito cremoso Só que para algumas Aplicações E montagens E decorações Principalmente no Brasil Isso se torna um pouco Mais delicado Ou complicado Mas não é impossível Mesmo porque Era isso que a gente Utilizava Até pouco tempo atrás E para colar A pasta americana Do bolo Você não precisaria Nem do buttercream Você pode passar Alguma geleia Um doce de leite Algum creme Mais molinho Não com uma textura Tanto de recheio Porque daí ele fica Muito firme E qualquer outra coisa Que tenha a ver De preferência Com o recheio do bolo Que seja mais cremosinha Mais pegajosinha Para você pincelar No bolo E cobrir o bolo Essa técnica Você precisa ter um bolo Muito bem montado Bem retinho Sem nenhuma falha Porque daí você não tem Nada para esconder isso Essa camada de creme De gel De geleia De doce de leite Que você passou É só para realmente grudar Mas ele não vai conseguir Esconder as imperfeições Do bolo Então nesse caso Você precisaria Ter um bolo Mais reto possível Aí blindagem mesmo Só com o ganache Para blindagem Espero que eu tenha Respondido a sua pergunta Vamos para a próxima A terceira pergunta É da gostosuras Da Rê E ela perguntou o seguinte Já ouvi dizer Que a pasta americana Pode ser colocada Em cima do mármore Pode dar uma dica De como se faz? Obrigada Eu que agradeço Rê Se eu entendi bem A sua pergunta Você está querendo dizer Que é possível Trabalhar com a pasta americana Em cima de uma mesa De mármore Ou de uma pedra? Sim É totalmente possível Eu inclusive Trabalho já Com bolo Há dez anos Praticamente E eu sempre Até hoje Trabalho com a pasta Em cima de uma mesa De pedra De mármore Seja ela qual for Não tem segredo nenhum É que hoje em dia A gente está acostumado Com aquelas placas De polietileno gigantescas Onde você consegue Abrir a pasta Sem grudar E tudo bem São maravilhosas Mas caso você não tenha Ou caso você tenha Que abrir uma pasta Muito grande Que acaba sendo maior Que a sua placa Você pode abrir Você pode abrir uma pedra Numa mesa de pedra De mármore Sem problema nenhum É só você Untar a mesa Com amido de milho Ou açúcar impalpável E abrir a sua pasta Ali em cima Tanto para abrir Para cobrir bolo Quanto para modelar Se você Trabalhar na pedra E ver que está grudando Um pouquinho Pode passar um pouquinho De amido Ou de açúcar impalpável O de confeiteira Um pouquinho mais grosso Aí não é legal Tem gente também Que utiliza um pouco De gordura vegetal Eu não tenho esse costume Mas vale aí a tentativa Eu já vi pessoas Que usam gordura vegetal Para untar a mesa De mármore Ou de pedra É isso Muito simples Dá para usar Facinho Não tem medo Não tem problema É tranquilo Pergunta de número 4 Atelier de Lafran Me perguntou o seguinte Qual proporção Da sua ganache branca E como é feita Vamos lá Fran A minha proporção Da ganache branca Eu nunca ensinei A ganache branca Aqui no canal Inclusive Muito boa pergunta A ganache branca Para blindar o bolo É para blindar o bolo? Olha Vamos lá então Vamos falar sobre Alguns tipos De proporções Para o ganache branco Então Se você for Se você estiver falando De ganache branca Para blindar o bolo A proporção Que eu utilizo É 1 kg de chocolate branco Para 200 gramas De creme de leite Nesse caso Eu derreto Primeiro o chocolate branco Temperatura baixa Ou no banho-maria Ou em potência baixa No micro-ondas A hora que esse chocolate branco Estiver inteiro derretido Eu jogo O creme de leite Em temperatura ambiente Dentro desse chocolate Misturo Até ficar bem homogêneo E aí A hora que ele ficar Uma textura Um pouco mais firme Porque a hora que a gente Acaba de fazer Ele fica um pouco mais mole Aí eu aplico no bolo Para blindar o ganache Exatamente como eu faço Com o ganache meio amargo Que eu já mostrei Como faz Então se você tiver Na dúvida de como utilizar É só assistir o vídeo Da minissérie Fazendo o bolo Do começo ao fim Onde eu ensino a passar O ganache no bolo A técnica é a mesma A proporção é um pouquinho Diferente Porque o chocolate branco É um pouco mais mole Então 1 kg de chocolate branco 200 gramas De creme de leite Agora Se você estiver falando Para fazer uma ganache Para recheio Seja lá De um bolo De uma trufa De alguma coisa Aí A quantidade de creme de leite Tem que subir um pouquinho Tá A gente pode colocar aí 1 kg de chocolate branco Para uns 350 gramas De creme de leite No máximo Dependendo do que você for fazer Pode ser que fique um pouco mais mole Ou um pouco mais firme Isso você consegue sempre Ajustar com o creme de leite Então 350 gramas De creme de leite Para 1 kg De chocolate branco Dá uma textura cremosa Meio termo aí Não é nem muito cremosa demais Nem muito dura demais Vamos para a próxima pergunta A de número 5 Daniele Bolos e Doces Perguntou o seguinte Como faz Para o bolo Não abaixar no centro Depois Como faz Para o bolo Não abaixar no centro Depois que sai do forno Existe alguma técnica Bom Daniele Vamos lá Se o seu bolo Está abaixando No meio Depois que você Tirou do forno Ou seja Depois que o bolo Está pronto Isso pode acontecer Por algumas razões Não existe uma técnica Específica Só para isso Mas existem alguns cuidados Que a gente toma Na hora de fazer Um bolo Que fazem com que a gente Não obtenha esse resultado Obtenha justamente Um bolo mais retinho Nem tão Abaulado para cima E nem côncavo para baixo A primeira opção De erro Digamos assim Que pode estar acontecendo Na hora de você Fazer o seu bolo Pode ser Que você esteja Tirando o bolo Um pouquinho antes E o que isso significa? Significa que lá no centro Do bolo Ainda não ficou Completamente assada A massa do seu bolo E aí o que acontece? O resto do bolo Está tudo assado Mas ali bem no centro Bem no meio Ainda não A hora que você Tira o bolo do forno Como aquela parte Não terminou de assar A hora que a gente Tira o bolo do forno Qualquer bolo Mesmo o bolo Que está perfeito Ou o bolo Que ainda vai Dar uma murchadinha Ele está estufado Cheio de ar quente Dentro dele A hora que a gente Tira ele do forno Aos poucos Nos próximos Trinta minutos Depois que a gente tirou Esse ar quente Vai saindo Aquele vaporzinho Aquela fumacinha Que sai do bolo Esse ar quente Vai saindo E o bolo Vai ficando Do formato Que ele realmente Vai ficar para sempre E aí No caso do bolo Que abaixa Depois que sai do forno E ainda está Um pouco cru no meio Ele está lá Parece que está reto Bonitinho Mas aí não está assado No meio A gente tirou do forno Aquele vapor Dali começa a sair A farinha ali no meio Não cozinhou por completo Não cozinhou direito Ou seja Não está estruturada Para segurar Todos aqueles ingredientes Ali no formato correto E aí ela começa A baixar Aos poucos Às vezes abaixa bastante Às vezes abaixa só um pouquinho E você pode perceber Que na hora que você corta Bem ali no miolo A massa está mais grudenta Do que no resto do bolo Que já assou Isso é uma das opções Mas pode ser Que você esteja assando O bolo por completo Falando Ué Mas eu estou assando O bolo inteirinho Não está cru no meio E mesmo assim está baixando Existe uma outra possibilidade Que pode estar acontecendo Aí com você E isso acontece Mais com massas Aeradas Como por exemplo Pão de ló E a genoásia Do que com massas Amanteigadas Mas pode acontecer Com todas Que é o seguinte Quando a gente assa Um bolo A hora que ele Acaba de ficar pronto Ele está muito quente Todos os ingredientes Apesar de cozidos Estão Mais molinhos ainda Então quando a massa Tem mais gordura A gordura está fluida Quando é uma massa Base de ovos Muito ovo Açúcar e farinha Que nem um pão de ló Os ovos Que tem naquela massa Que dão aquela inflada Ainda estão bem Bem moles E aí o que acontece A hora que você Tira ele do forno Eles vão Aquele ar quente Vai sair E eles vão dar Uma sentadinha E aí O que pode fazer O bolo abaixar No meio Principalmente Com massas mais aeradas Se você untar Sua forma Por completo O fundo E a lateral Passar a farinha E deixar ele Daquele jeito Que não vai grudar Nem a pau O seu bolo A hora que esse bolo Sai do forno Você já vai ver Que a lateral Já vai ter desgrudado Porque quando a gente assa O bolo Ele dá uma retraída Ele perde umidade No forno Porque evapora E ele dá Uma encolhidinha Como ele já encolheu E já desgrudou Da lateral Todo o peso Do bolo Ali no meio Puxa A lateral Do bolo Para o centro E aí pesa Ali no meio Mesmo o bolo Tando assado Pode acontecer Ele abaixar Por causa disso Então como a gente Pode evitar isso A gente unta E enfarinha Só o fundo Da forma Pode colocar papel Manteiga Como vocês estão Acostumados a fazer Mas a lateral A gente não passa nada Ou não passa nada Ou passa manteiga Mas se for Pão de ló Ou genoise Eu sugiro não passar Nada na lateral Deixa a lateral Sem absolutamente Nada para untar Para enfarinhar Nada Só no fundo E aí a massa Vai propositalmente Grudar na lateral Quando você tirar Do forno Espera ela esfriar Um pouco Deixa ela sentar Você vai ver Que ela vai Esfriar reta Depois disso Você vai passar A faca Em toda a lateral Do bolo E aí o bolo Já vai ter esfriado Naquela posição Não vai puxar O centro da massa Não vai puxar As laterais Para baixo Para fazer aquela Concavidade Que fica assim No meio E aí Caso o fundo Esteja um pouco Mais difícil De soltar Porque já esfriou Você pode passar Um pouco Na boca do fogão Aceso Só para Dar uma desgurdada E aí você vira O bolo E está tudo certo O que eu consiga Pensar aqui São essas duas razões Que podem estar fazendo O seu bolo Abaixar no meio Tem que ver Se você está colocando A quantidade certa De fermento Também na massa Mas eu acredito Que os dois Principais fatores Mais gritantes Que fazem isso acontecer São esses dois Que eu falei Aqui agora Tanto é Que tem um bolo Uma técnica de bolo Muito famosa Que é um bolo Tradicional francês Chama bolo chiffon Que é um bolo Que ele é extremamente Fofinho Espumoso E ele é assado Numa forma Com furo no meio Só que é uma forma Especial Onde quando você Tira lá do forno Você deixa o bolo Descansando E esfriando De ponta cabeça Justamente Para que Enquanto ele esfrie Ele não abaixe E fique mais solado Porque a característica Desse bolo É ele ser muito airado Muito fofo Muito realmente Fofinho E se você tirar ele do forno E deixar ele esfriando Normal Assim De cabeça Para cima Vai Abaixar Bom Essa foi a pergunta De número 5 Espero que eu tenha Respondido a sua pergunta Daniele Vamos A pergunta De número 6 A Ma Underline Bolos e Delícias Perguntou Qual bolo É melhor Para fazer Bolos esculpidos Podem ser recheados Bom Ma A pergunta É Sim Bolos esculpidos Podem ser Pergunta A resposta A resposta é Sim Bolos esculpidos Podem ser Recheados Mas aí É preciso tomar Cuidado Com algumas Coisas Você me perguntou Também Qual o melhor Bolo Para fazer Bolos esculpidos De todos os tipos De massa De bolo Que existem Eu acredito Que para fazer Bolo esculpido A melhor massa Que existe É a massa De bolo Amanteigada Porque ela É um pouco Mais densa Um pouco Mais firme Ela tem Ela sozinha Já tem uma boa Estrutura Diferente de outras Massas Mais fofinhas E você consegue Dar muito sabor Para elas E aí Em contrapartida Colocar Menos recheio Quando eu digo Menos recheio Não quero dizer Que não vai ter Recheio nenhum Eu quero dizer Que a gente No Brasil Está acostumado A comer bolos Muito recheados Muito molhados Que se desmancham Que quase Não se auto Sustentam Sozinhos E no caso De um bolo Esculpido A gente não consegue Nem chegar perto Disso A gente consegue Ter bolos Muito saborosos Úmidos A gente pode Molhar sim As massas Dos bolos Esculpidos A gente pode Procurar fazer Uma massa De bolo Muito saborosa Que tenha Vários fatores De sabor Dentro da massa Não só Cacau E baunilha A gente pode Ter castanhas A gente pode Ter frutas Frutas secas Especiarias Fazer caldas Fazer caldas De sabores De sabores diferentes E sim Rechear também Mas com camadas Ponderadas Ali de recheio Justamente Para a gente Não ter problema Na estrutura Desse bolo Então Sim é possível Rechear bolos Esculpidos E a melhor Via stories Mas se eu continuar Aqui Esse vídeo Vai ficar Imenso Então por hoje Essas foram as perguntas Respondidas aqui Do Gabs Responde Pela primeira vez Aqui neste canal Espero fazer Mais vezes Um beijo Para todo mundo Me segue No Instagram Curte a minha página Lá no Facebook Se inscreve Nesse canal Dá um like Que isso ajuda Para caramba O canal aqui Um beijo Para todo mundo Até semana que vem Com o vídeo De Rice Krispies Até mais